Eu acho que o André concorda comigo que a ideia principal é entender isso, né? Que o Facebook, ele não quer que você se comporte como um robô. E assim, você entendendo isso, não importa a maneira que você vai fazer, mesmo que você faça de forma diferente, você vai ter resultado. Então, você tem que entender a essência da coisa, né? Não é seguir o que eu tô falando ou o que outra pessoa tá falando. É testar. É que tem muita gente que vende, tipo, ah, eu vou te passar o processo mágico, alguma coisa assim, que dá a entender que só aquilo funciona, entendeu? E aí acaba confundindo a cabeça das pessoas. Putz, só aquilo funciona. Putz, vou ter que comprar aquilo. Entendi. Vamos supor que você subiu, tá subindo uma campanha lá. Algumas campanhas de anúncio pra um produto que você tá vendendo, e aí a conta caiu. Mas só que você tem uma conta reserva. Certo. Só que todas as configurações dessa campanha, os dados, como é que faz pra passar pra essa conta nova? Sobe de novo. Sobe de novo. A gente vai fazer tudo do zero. É, a gente não utiliza, essa forma de passar, tipo, comentário, compartilhamento, se um anúncio já tem muito compartilhamento, chama DarkPost, a gente não utiliza isso. O DarkPost nada mais é do que você utilizar o mesmo anúncio que tava rodando numa conta, você jogar ele na outra, que ele leva todo o compartilhamento, todas as curtidas, comentários. A gente não faz isso. A gente reseta o nosso anúncio. Até porque a gente já utilizou algumas vezes no passado, né, isso aí. Só que a gente percebeu que muitas vezes, né, quando derrubava um, uma conta com aquele DarkPost, as outras iam em cascata. Não poderia ser no mesmo momento, mas horas depois, algumas até no outro dia, mas iriam cair. Então, assim, a gente prefere subir a mesma coisa várias vezes. Então, assim, é um trabalho realmente manual, né, por isso que o André até citou que um iniciante, ele não consegue fazer na proporção que a gente faz. Tanto é que a gente tem uma equipe de gestores com a gente, então por isso que a gente consegue fazer isso em larga escala. Falando.